Daqui a pouquinho a Letty, o Liminha, a Nazinha, né, daqui a pouquinho vai ter, vai ter, acho que é agora, velho, é, acho que é agora, ó, quem quiser acompanhar é agora, ó, no canal aqui da HyperX Brasil, o pessoal da tribo vai tá jogando lá um CSzinho, eu acho que vai ser a Letty e o Liminha contra a Nazinha e o Estagiário, eu acho que é isso, velho, eu acho que é isso, né, vai ser, vai ser daqui a pouquinho aí, quem quiser, né, dar uma fortalecida lá, vai ser um evento tá bonito, velho, né, não, observação, eu gosto, eu gosto, eu gosto do, eu gosto desse negócio aqui de fuga, de hipnote, de drama e vambora, velho, né, mais um dia, né, ó, não, para de esparmar, vamos nesse daqui na calma, né, F vai com calma, cara, você viu, você pegou, você pegou ali, porra, cara, primeira vez, hein, tipo assim, vai com calma, é minha primeira vez, né, pode, velho, já deixou ali, né, porra, calma, é minha primeira vez, ó, pra trabalho só, comprei lá no San Isabel, de quem, cara, eu tenho tudo gravado ainda, não tem, é só pra trabalho, eu tenho uma outra phaser, só que ela bebe demais, aí eu comprei essa, vixi, cara, como assim, o cara falou que ela tá tudo ok, é porque eu chequei, né, que eu trabalho no fórum, aí eu puxei tudo, pra ter certeza, trabalha no fórum ainda, tá constando? Mentira Eu tenho foto do cara e tu que me vendeu ela Verdade, aí, ó, tá mostrando agora, queixo de roupa Porra, cara, sem vontade nenhuma, porque, velho, vamos lá, vamos lá, ontem a gente tava falando sobre o sistema, o cara que é ex-presidiário, que, porra, o cara tá lá, trabalha com reciclagem, ex-presidiário, às vezes o cara não tem muito acesso, nem a informação, porra, velho, o cara rodou lá com a Elba, né, agora, esse cara, esse cara já tinha uma moto, esse cara trabalha no fórum, esse cara, ele simplesmente foi uma mula, velho, ah, porque o outro tá bebendo demais, não é? O outro, tipo assim, no celular do cara, eu nem sei consultar, não é, velho? Eu nem sei consultar, você sabe consultar, você tem um aplicativo, tipo, porra, cara, tu vai lá, você compra, deve ter comprado no Facebook, né, comprou no Facebook, aí, sério mesmo, trabalha no fórum, e ele nem pra ficar pesquisando, cara, puta, foi muito burro, cara. Deixa eu explicar pra vocês o que que aconteceu. É, eu entrei em contato com a pessoa que publicou essa moto no Facebook, no LX, aí eu perguntei sobre a moto, ela falou, não, tá tudo ok, tá no nome da minha esposa, entrei no site do Detran, pesquisei, a moto tava verde ainda, tava ok, pesquisei no fórum, também tava ok. Passou um mês, passou dois meses, semana passada eu consultei, a moto tava verde ainda. Bom, até que hoje, eu fui fazer entrega, e, por incrível que pareça, essa semana, ela entrou em vermelho, a pessoa comunicou, deve ser porque chegou multa pra ela, e, ela foi e fez queixa, porque tava chegando multa, e não era ela que tava andando na moto. Era isso que aconteceu, a moto tava, era de outra pessoa, aí prenderam eu, eu fui pra delegacia, conversei com o pessoal lá, eles falaram, não tem muito o que fazer, eu vou ter que prender mesmo, né? Querendo ou não, é receptação, receptação é crime. Paguei fiança e saí, como se nada tivesse acontecido. Mas, como eu não sou tão ingênuo, eu tirei foto das duas pessoas que me venderam a moto, amanhã, eu vou lá, eu posto pra eles, a foto da pessoa, passei o WhatsApp, passei o Facebook, cara, tu acabou de falar, tipo, tá X9, cara, nada ingênuo, nada ingênuo, tá ligado, velho? Porra, cara, nada ingênuo, né? Imagina se fosse, porra, caralho, velho. E é isso, tô só aguardando. Não, tá lá, cara, porra, nada ingênuo, velho, eita, calma, calma, não é fuga não, velho, olha, não é fuga não, calma, calma, não é fuga, humilde, Ó, humilde, humilde, porque, ó, vamos lá, se a gente aprendeu um negócio, é que assim, se tem uma chance de você dar a fuga, é contra o carro, concorda? Ontem mesmo, a gente viu, até no GTRP, se você, carro contra moto, é full moto, cara, não dá, carro contra moto, é full moto, né? E esse cara aqui, ontem a gente viu, teve vários caras que conheciam o mapa, e os caras entraram nos lugares que se fosse carro já tinha ido, né? Então, esse cara aqui, ele foi full humilde, porque, ó, ó, se liga, ó, esse momento aqui, ó, esse momento aqui, ó, olha, olha aí, ó, 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 esse momento aqui, o cara já tinha meio que perdido, velho, até esse cara entrar no carro, pá, ó, 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 eu nem vi, amigão, foi mal, né? e é uma moto, pô, é uma moto parruda essa do cara, né? ó, 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 que é uma moto, ó, 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 quem vai ler esse aqui? Cara, eu tenho ela a tempo, cara, olha a posição daquela placa ali, ó, ó, olha ali, ó, aqui não é a posição correta de placa, e não um bandejão assim, que nem pra tua, ó, scout placa, hein? Isso aqui é pra ver da lua, cara, quem tá lá na lua vai ler. É, eu nem sou da cidade, cara, documenta a moto, a lei é nacional, tá? Sim, sim, a lei é federal, vale em todo território nacional. Esses caras iam tomar o pinote, velho, se eu tivesse que apostar aqui, ó, ó, esses dois tomavam o pinote, velho. Carlos, tem duas opções, ou tu ajeita a placa certinho, pra multar essa daqui, vai levar a multa, e ajeita a placa certinho, tu sai com a multa ali, pô, a parte boa é essa, se você tá com a placa, a placa em vez de tá assim, ela tá assim, e segundo a lei, é só você arrumar na hora, porra, o cara vai tomar a multa, mas aí ele vai pegar a mãozinha dele, vai abaixar a placa, e vai seguir viagem, né? Levar a moto, os caras não vão poder levar, né? Ou tu leva a multa na moto, vai pro parque, tu vai ajeitar ela no parque. Mas por que que tem que saber assim? não, comprou ela assim, não, comprou ela assim, dá, aí quem vem de trás, não vê a tua placa, quem vai bater uma foto, num radar, alguma coisa, não vê a tua placa, mas tu não pode usar ela assim, porque a lei determina que ela não pode ser assim, ela tem que ser exatamente como está escrito, certo? A escolha é tua, não é a minha palavra, é a lei, é a sua palavra, é a sua palavra, é a sua palavra, porra, cara, isso aqui não pode ser escamoteável como ele está aqui, ok? Tem as duas opções, eu te deixo a opção de escolha, ou regulariza aqui, ou regulariza no parque, ou regulariza ela aqui no local, ou ela vai por parte, porra, é só baixar a placa, cara, não tem como regularizar, F, 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 nossa, mano, aqui, aqui, esse guarda aqui, ele está na meteção de louco, esse guarda aqui, ele está na meteção de louco, né, esse guarda aqui, ele está na meteção de louco, né, porra, não é, esse guarda aqui, ele está, ele está a mais, os dois, os dois, está a briga boa, mas você aqui, quer saber, se fosse um bagulho fácil, eu ia falar, então pede a porra do guincho, então pede a porra do guincho, quando o guincho estiver chegando, eu abaixava a placa, e saia andando de boa, né, eu deixava o cara pedir a porra do guincho, então pede, pede a porra do guincho, não é, olha, você ficava ali, velho, você ficava ali, então pede, não é, porra, é o simple, cara, tu vai multar o simple, não é, porra, velho, está os dois, o piá também é chato, mas o guarda está os dois, é que o guarda, ele pegou ar, quando o cara falou assim, e quem garante, que o que você está falando, é verdade, você viu que ele falou isso para o guarda, o cara também assim, pô, é duro, né, olha lá, olha lá, cara, é só baixar a placa, cara, olha lá, não dá para abaixar, não dá para o cara abaixar a placa, não dá para o cara abaixar, pegar com a mão e dar uma abaixadinha de leve, só abaixar, dá, tem certeza que dá, lógico que dá, estão fazendo manha de tudo que é lado, vai quebrar, vai quebrar, porra, cara, vai quebrar, cara, vai quebrar, se quebrar o cara fala, porra, agora está sem placa, cara, agora está sem placa, porra, lógico que dá, cara, aí o senhor manda mais um minuto do que eu vou fazer, eu estou te dando a opção de consertar aqui, eu estou escolhendo a opção de tentar consertar, mas como é que eu vou consertar? não estou vendo você fazer nada para tentar consertar, eu não estou vendo você fazer nada para tentar consertar, abaixa, vai, cara, não, então espera que o alívio que não vai nem buscar ela, ela não vai buscar ela, ou é consertada aqui, ou ela vai para o pátio, ou ela é regularizada aqui, ou ela vai para o pátio, mas tu é burro também, cara, mas tu, mas tu, você pegou a chave da minha motota, acho que eu vou fugir, não, é questão de procedimento padrão, segurança para todo mundo, não, mas a chave pode dar para mim, eu vou montar para a chave para a casa, a chave vai ficar comigo, não, eu vou montar para a chave para a casa, tudo bem, na hora, se a motota, você quiser levar a chave, você pode levar a chave, na hora que ela estiver no guincho, eu te entrego a chave para você e para cá, e hoje, eu já parei mais, eu já estou te falando, se você acha que eu estou fazendo alguma coisa regular, tem direito de processar depois, eu vou processar o senhor para que? eu queria que o senhor, eu vou processar o senhor para que? ele falou, né, eu acho que essa motota tem mais de anos já, cara, nunca deu nada, se os ouvintes abordaram, não aplicaram a lei, eu estou aplicando, toma, meu, da hora, da hora, bem isso mesmo, parabéns, obrigado, cara, é por isso que eu falo, você viu, é guarda de trânsito, aqui, a gente está no 6 e 37, boa, está vendo, aqui, aqui, pera, aqui, vai olhar, é guarda de trânsito, eu estou falando, eu estou falando, você imagina se ele fala isso, para a porra da rota, você acha mesmo, você acha mesmo, se ele fala isso para a porra da rota, ele não fala isso, para a porra da rota não, cara. Ele não fala isso pra Rota não, cara. Ele não fala isso pra Rota não, cara. Nossa, sem maldade, cara. Esse cara, porra, o cara não é. Esse cara aí, é Rocan hoje? Não tem mais Rota? Tem Rota sim, cara. Outro dia eu vi as barcas da Rota. Lógico que tem Rota, cara. Lógico que tem, velho. Não tem onde você mora. Rocan é moto. Lógico que tem Rota sim. Os caras da Rocan também, né? Os caras da Rocan, os caras da, bravo da moto, não é? Mano, se esse cara fala um negócio desse, olha, meu amigo. Meu, da hora, cara. Da hora, é isso mesmo. Ó, nossa, ele dá um parabéns desse jeito, cara. O que é isso aqui, ó? Esse parabéns aqui, ó. Se você é tão religioso, se você é tão religioso, se você é tão religioso, se você está me ameaçando, se você está me ameaçando, você sabe que não deve citar o céu ou o nome ou o ensino lá em vão. Ixi, Maria, olha onde virou a treta, cara. Não fala o nome de Deus em vão, cara. Não fala o nome de Deus em vão, cara. Olha, 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 cara. Mano, pediu para chamar o guincho, cara. Está chamando o policial de vacilão, cara. O maluco acabou de chamar o policial de vacilão, velho. Porra, alô, Blumenau, hein, cara. Alô, guarda municipal de Blumenau, que arrasto, hein. Toda vez que eu mando um salve para a guarda municipal de Blumenau, que arrasto, hein, velho. Porra, que isso. Chamou de vacilão aí, hein. Porra, que arrasto, hein, Triste dia aí, hein. Olha. Porra, é só baixar, cara. Olha. Não, e eu estava defendendo nada, cara. Eu não estava defendendo nada. Coitado do policial, cara. Coitado do policial, cara. Não dá para vocês dar uma notificação. Não dá. Vocês são odiados pela população. O cara trabalha de domingo a domingo, tá ligado? Eu estava indo trabalhar agora. O cara tem que parar. Aqui, vai receber a. Que isso? Por causa da. Uma hora que está aqui. Você baixa a bola. Que isso sim, pô? Que isso sim, pô? A polícia militar estava ligando contigo. Aí, calma, agora o cara sai de pôr. Baixa a bola para falar. Daqui a pouco o policial vai chamar outro policial para ajudar ele, cara. Puta merda. Você percebeu? Ele acabou de falar que ele vai chamar outro policial, velho. Porra. Alô, 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 Bumenau, cara. Porra, alguém dá poder a esse pobre policial do trânsito aí, cara? O policial, guarda municipal, que está escrito trânsito, ele é policial, não é? Ou ele é amarelinho? É igual aquele cara do colégio? Ele é policial? Não é policial? É o mesmo caso? É o mesmo caso? É o mesmo caso do amarelinho? Ah, que alastro, cara. Que alastro. não, mano, guarda é diferente, velho. Com certeza ele é policial, velho. Ele ia perseguir, que é amarelinho que vai perseguir o cara. Não é policial moral, não, velho. Guarda municipal, com certeza, é policial, cara. Não é possível. sem maldade. Nossa, agora eu fiquei muito curioso. Não, está escrito na porta. Beleza, guarda, guarda municipal. Cara, com todo respeito, a palavra guarda, ela é ambígua, porque, por exemplo, no meu colégio, tinha o guarda belo, que era o bedel, que ficava no corredor lá do colégio, na hora do intervalo, ele tinha um capzinho firmeza, e a gente chamava ele de guarda belo, tá ligado? Porra, salve guarda belo. E ele, porra, meio que batia continência. Ele não era muito respeitado. Tinha criança que grudava chiclete no cap do guarda belo, tá ligado? Agora, essa minha pergunta, o guarda, tipo, porra, na rua, você vê lá, olha o guardinha, olha o guardinha, porra, é o guarda, tá ligado? Agora, a guarda municipal, ela é nesse esquema, ou ele é policial? Ele tem arma? Agora, ele tem arma? Ele pode prender? Ele pode prender? Não, solta o vídeo. Calma, cara, que é uma enquete. Ele não anda armado, depende da cidade, porque se tem arma, é polícia. mano, agora, a gente vai ver, né, porque é isso que dá, ó, guarda municipal, o que que é guarda municipal, o que faz? Tá, tá aqui, peraí, qual é a função da guarda municipal? É a competência geral das guardas municipais e as proteção do bem, serviço, logrador e público. Não, não, mas aí tem guarda municipal, qual o poder de polícia da guarda municipal? A guarda municipal exerce poder de polícia no limite das suas atribuições e destinação constitucional, que não é a de preservação da ordem, que não é a da preservação da ordem da segurança pública, nem ainda a investigar crimes, como polícia de segurança pública, mas a de proteção de bens, serviços e instalação, não é policial. É moral, velho, é policial moral, cara. Ele meio que, ele olha pela ordem, né, ele não, ele não é moral, né, não entendeu? Cara, pelo que eu entendi aqui, ele zela pela proteção dos bens, tá ligado? Ele é um cara que ele tem o conhecimento da lei, mas se a chapa esquentar, ele tem que chamar o policial, velho. Se a chapa esquentar, ele vai ter que chamar o policial, cara. Ou eu tô muito errado? Cara, que, que difícil, velho. Eu tô, depende da cidade. É exatamente isso, né? Porra, mano. Mano, aqui o Pinote tinha resolvido tudo, se pá. Vai pra delegacia ainda, vai passar o final de semana na delegacia. É, eu passo também. Então, tu baixa a bola pra falar comigo, eu tô te respeitando até agora. Até o momento, eu tô te respeitando. Eu também tô te respeitando. Tá. Ô. Vai dizer que é verdade, mano. O cara, rampa o final de semana inteira, a semana inteira, vai chegar ao final de semana, que é o lazer do cara, aí o cara é multado ainda. Mano, mas é só baixar... Cara, ó, a placa tá aqui. Vocês estão vendo a placa? Mano, a placa nem tá muito levantada, mas é só dar um... Porra, dá um... Não, porra, cara. Ele nem tentou, velho. Ele nem tentou, velho. Ele nem tentou abaixar essa placa, cara. Ó lá. Ô, Guilherme. Ô, Guilherme. Carlos, perdão, desculpa. Errou o nome. Errou o nome, errou o nome. A moto foi quinchada e o condutor multado, cara. Fala da guarda municipal, cara. Fala da guarda municipal. Opa, opa. Opa, é moto contra carro. É moto contra carro, ó. Ó, ó. Ligou o Giroflex. Ligou o Giroflex. Ó. Vai na fé que dá certo. Vai na fé que dá certo. Sonha comigo. Sonha comigo. Sonha comigo. Sonha comigo. Eita, porra. Sonha comigo. Mano, ele basicamente zicou o cara, não foi? Ele basicamente, você viu? Ele só zicou o cara, porque ele sabia que ia perder, tá ligado? Ele mandou um sonha comigo e foi, cara. Olha, não foi um pênalti, não, velho. Olha o cachorro, olha o cachorro. Olha. Ele mandou lá. Esquipe tava terminando a abordagem, quando avissou o motocicleta passando, cobrindo a placa da moto com a mão. Cobrindo a placa da moto com a mão. Ela é 1.042. 1.047. Perdeu a chave. Perdeu a chave. Desce da moto. Desce da moto. Desce da moto. Desce da moto, cara, velho. Aí, fudeu, né, velho? Aí, meu amigo. Meu amigo, cara. Inacreditável, velho. Inacreditável, né, velho? Ó, tem as bandeirinhas. Bandeirinha quadriculada na manga. Coração com a bandeira do Brasil, igual o nosso. Chora, boy. E uma coroa. Aí tem a moto empinando. Meu amigo, cara. É, mas a polícia vê tudo aqui, meu. Não passa batido, não. Põe a moto no pézinho e desce. Ó, ó. O policial nem falou. E essa camisa? Tem o Mickey mandando dois dedos no meio. Alô, Disney. Alô, Disney. Aqui é polícia. Ó, ó lá. Alô, Disney, ó. Prostituíram o Mickey, porra. Porra. Olá. Abra essa perna, meu. Olha. Roubada essa moto, meu? Roubada essa moto? Fala o seu nome? Tá. Atitude de ladrão tampando a placa, meu. É, né, melhor ir pra calçada aí, tá no meio da rua. É, né, melhor ir pra calçada aí, tá no meio da rua. Porra, monta pra aquela calçada, olha lá. O que que tá acontecendo, hein? Você tá com pressa, então, meu. Que atitude errada é essa, meu? Gente, olha, você taca a mão na placona, cobre, bum. Sinal vermelho, perna pra que eu te quero. O que a gente pensa? Roubou a motinha do cara. Perna pra que eu te quero, né? 5 horas e agora do serviço. Nossa. O celular do meu pai também, ó. Eu ia levar o celular pra ele também, ela saiu assim. Nossa. E eu tomei um remédio agora e eu dormi. Aí eu acabei perdendo o horário dele. Eu tava indo buscar ela agora. Eu namorei na César lá. Tomou um remédio e dormiu, né? Tomou um remédio e dormiu, né? Tomou um remédio e dormiu, né? É que eu tava atrasado, né? Mas a polícia tá aí, mas é atento. Não, você tá certo, você tá certo. Eu vou tirar a razão de um beijão, né? Olha. Fiquei 3 meses com o braço engessado. Depende da moto pra trabalhar. Depois que eu tirei o busco, eu já falei pra mim. Papo, vai, papo. Eita porra! Eita porra! Qual a chance do cara filmar isso? Eita porra! Eita porra! Nossa senhora! E aí, fera! Nossa, cara! Mas tanto lugar pra abrir foi abrir na frente de dois policial, tá ligado, velho? Eu suspeito que o IPVA não tá em dia, cara. Pelo estilo aqui da barca, acredito que o documento não tá em dia, cara. Ele só abaixou. Tá bem? E aí, fera! Porra! Nossa, ele abrô tudo, ó. Ó! Nossa, cara! Nossa, cara! Vê se ele trava. Acho que não trava, não. Vai travar, sim! Porra, nem... Parou em algum ponto agora? Nem mexe. Não, o carro é assim mesmo, acontece de perto. O que é que tava perto aqui? Olha! Nossa, que sorte, hein, meu! Que bom que não quebrou a mesa! O que é que tava vazio. Não, não é reta. Se é na curva, você tá ferrado, você se perde. É! Nossa, que foda! Bom, não aconteceu nada, melhor do que ele. Mora aonde? Aqui, na do Fício Pereira de Souza, ali, a vira do prato. É, pega o documento já do carro, essa habilitação. Você mora perto aqui? Nossa, cara... Mora perto, né? Então já pega o documento do carro e a habilitação aí, fazendo favor, né, velho? Nossa, que azar, cara! Mano, que azar, velho! Se bem que só... É! Pega aí o papel. A gente nem passou. Calma, respira, pega essa moeda que ela chama. É, calma. Isso nunca aconteceu comigo, cara. Pega o documento, só o papel, até habilitar. Pega a habilitação, aí é bom carro. Que bom, velho! Ai, não contou nada, velho! Porra, devia falar, deu certo, não tá? Desce da moto, vagabundo! Olha lá! Ué! O rapaz ficou nervoso e começou a chorar. Olha lá, tá vendo? Tá achando bugueiro, velho! Olha lá! Olha lá, tá vendo? Calma, rapaz, espira! Calma, olha o chat aí, ó! Calma, não fez nada contigo, te bateu! Te xingou! Entendeu? Olha lá, olha lá! Pois é! Olha lá! Calma, assim mesmo! A vida é dura, cara! A vida é dura, velho! Isso assusta! Tá vendo? É! Sempre tem a primeira vez, assim mesmo! Isso é nosso serviço, a gente não sabe quem é quem, não! Bom, boa noite pra gente aí, irmão! Ó, humilde, velho! Humilde, humilde! Olha lá, tá vendo? Opa! Opa! Nossa! Aí, ó! Aí, aí ninguém levanta a voz, né, velho? Quando o policial desce com a arminha assim, ninguém levanta a voz pro cara, né? Ó! Pra levar documento, celular, máximo! O policial abordou o moto, pois a sua bolsa parecia uma arma na cintura! Ué! Eu tô tentando voltar pra... Tô tentando voltar pra... Hum... Aí, ó! Todo mundo parado! Com a mãozinha, ó! Mãozinha, ó! Mãozinha! Porra, aí, cara! Aí, ó! Aí! Não sou fiscal, cara! Mas, porra! Que postura é essa pra pegar a arma, cara? Não tá? Não é? Porra! Tá nem com... Não é? Porra! Cadê o cara assim, ó! Cadê o cara assim, né? Porra! É de lado, cara! Tá meio errado, não tá? Porra! Tá aí! A gente já tá meio que... Não é? Porra! Não sou... Porra! O cara é gangster, velho! Porra! Não é? Que segurada é essa, Steve? Ó! 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 Desce aí, p***! Porra! Porra! Não, porra! O cara é o John Wick agora! É, rapaziada! Tomamos aí, ó! Tomamos! A gente só tá andando! A gente só tá andando! Sim! Lá do Jardim Colombo! Na Paulista, né? Isso aí, né? Jardim Colombo! Ou não? O Jardim Colombo? Isso! Então, como é meu aniversário, a gente tá... É! Aí a gente tá dando uma volta! Era Paulista? Era, não era? Como eu tenho um canal no YouTube! Legal! Legal! Pelo que eu vi ali, era Paulista, velho! Bateu rápido o olho! Aí, aí! Aí! Aqui, né? Aqui, ó! Aqui, ó! Aí, a gente só tem um canal no YouTube! Ó! Ó! Ó lá! Aqui é você, do chat, pedindo pra mandar uma palhaçadinha, não é? Ó! Ó lá! Ó! Ó! Todo mundo olhando, ó! 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 Manda uma palhaçadinha, tá ligado? Ó! Manda uma palhaçadinha! Ó! Ó lá! Ó! Ó! Ó lá! Ó lá! Ó lá! Beleza! Beleza! Aí é no Jardim Europa! São Paulo também, velho! Jardim Europa ali, ó! Ué! Oito minutos depois, estava fora da moto... Cara! Que porra de diagramação é essa, cara? Se liga! Olha essa diagramação do cara, velho! Oito minutos depois, grande! Aí vem a barra aqui, ó! Colorida! Estava fora da moto e sem capacete! Esse cara, ele queria fazer algo a mais, né? Design, né? Possivelmente uma denúncia foi feita! Ou algum radar inteligente! Deixo bem claro! Em nenhum momento fui desrespeitado pelos policiais! Foram bem atenciosos! Obrigado à Polícia Militar pelos serviços prestados! Que a mais, hein, cara? Mudou a cor ainda, ó! Certo? Não, correto! É assim, é que realmente eu não consegui consultar! Eu vim tentando consultar há muito tempo! Não consegui! Entendi! O Detran está funcionando? O Votar funcionando! Nossa! Pelo portal do Detran, você vai conseguir só dessa parte! Você vai sair daqui com papel! É só lá pelo portal do Detran, você vai estar lá o papel! Tudo certinho! E o senhor consegue, tá bom? Sem problema! Esse posto fica vários carros importados, velho! Esse posto aí é um posto famoso de São Paulo! Que fica vários carros importados, não fica? Os caracolos de Ferrari aí, Porsche... Não ficam os carros aí? Não fica, né? Aí eu vou ter que pagar o licenciamento... BMW... Tem que regularizar, só vai entrar lá pelo portal... Mas vai imprimir um ofício lá, certo? É no Jardim Europa ali, não é a Avenida Europa! Tem que pagar! Lá pelo portal vai dizer... Por que eu sou o cara aí de primeiro grau, então pode ou não! Pode ter que ir lá em procuração! Tá bom? Perdeu a moto, cara! Olha o que o chat fez com o cara, velho! Olha o que o chat fez com o cara! Nossa, cinco dias depois que eu sinto de um despachante, cara! Nossa, por uma palhaçadinha, né, cara? Por uma palhaçadinha, né, cara? Por uma palhaçadinha, velho! Que... Que al...